A gente vai ver se o acordeiro do tia tá funcionando Vai dar um show aqui agora, cuidado Caraca, garoto, graças a Deus E aí Tieto, tudo certo aí? Hein? Não foi nada fácil Nada fácil, mas a gente chegou, cara Agora vai rolar um ritual, primeiro mergulho no Caribe Isso aqui tá machucando um pouco a gente, hein? Olá, meu amigo Olá, bem-vindo André! Eu sou Rodrigo Nice to meet you, how's it going? Pedro Nice to meet you bro Nice to meet you Wow, what a place It's not the diagram we have here, but there's a line there It's been a fake sign It works with the... A gente tá aqui naquele momento fazendo comprinhas, ó Supermercado Uma delícia isso aqui, gente A gente não aguenta Hoje a gente acorda assim no nosso dia de folga Único dia livre aqui no Caribe Chuva Chuva, gente Acabou até a luz, cara, no céu, cara Pelo amor de Deus, é demais isso Estamos aqui na nossa casinha Alexandre trocando as cordas da guitarra Tá trabalhando, né? Você acha que o Caribe fazer o quê? Foi pra praia? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? Tchau 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 Vamos lá. Ah, garoto! Feliz aniversário! O que é isso, gente? Não pode, hein? Não pode ser tão bonito assim, não, hein? O que é isso, gente? Que lugar lindo é esse, hein? Soundcheck aqui agora, no Paradise. E aí, Zil? 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 Pode crer A gente não tem tempo pra desperdiçar Sua intuição é o que vai te dizer A sorte de encontrar alguém pra amar E aí, Zil? E aí, Zil? Hoje é um dia de sol E aí, Zil? E aí, Zil? E aí, Zil? Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço